Eu não vou nem poder citar o nome exatamente desse grupo pra gente não ter problema, apesar de tá aparecendo aí na tela, enfim Então evidências de uso de criptomoedas por determinado grupo aí estão aumentando, aponta TRM Labs Então, a plataforma de inteligência blockchain TRM Labs revelou que o SDT na rede Tron é a principal escolha para transações entre os afiliados de determinado grupo aí em toda a Ásia, tá? Esse grupo é o tipo de grupo que infelizmente utiliza aqueles artefatos que bombam, sei que você me entende, e fazem as coisas voarem Então esse tipo de grupo aí foi identificado, e assim, claro que TRON é a principal moeda a ser utilizada, aliás, o SDT na rede Tron Mas eles utilizam várias criptomoedas E é claro que sempre vai ter um ou outro que vai falar assim, ah, tá vendo? Bitcoin, criptomoedas são moedas para o crime Só que não, o que acontece é, pelo fato de Bitcoin, pelo fato de Avalanche, pelo fato de TRON, pelo fato de Solana, pelo fato de Adacardano, BNB, enfim Serem criptomoedas, serem dinheiro, é que eles podem usar Aí é que tá o negócio, se não fosse dinheiro eles não poderiam utilizar Então, efetivamente, tá? Comprovadamente, isso foi o próprio departamento de narcóticos dos Estados Unidos que afirmou A moeda mais utilizada no mundo para o crime É o dólar em espécie Isso porque é a única forma que existe de não haver nenhum tipo de rastreio Não deixa rastros Quando você transaciona assim Se eu pego o dinheiro do meu bolso E entrego na mão de uma outra pessoa Ou pego numa maleta e entrego pra uma outra pessoa E ninguém vê o conteúdo daquela maleta A não ser a própria pessoa que recebeu E ela não conta pra ninguém, eu também não Aí não tem como saber sobre essa transação Agora, no momento em que eu faço uma transferência via criptomoedas Aí sim, isso vai deixar um rastro na rede E se identificarem exatamente qual é a minha carteira Ou quais carteiras eu utilizei Ou quais carteiras a pessoa que recebeu utilizou Por consequência, ele já tem acesso a toda a cadeia E a todo o valor transacionado Então, efetivamente, Bitcoin só pode ser utilizado para Ações ilícitas pelo fato de que é dinheiro Não pelo fato de que ele favorece alguma coisa nesse sentido Cada forma que você vai utilizar pra transacionar alguma coisa Tem suas vantagens e desvantagens Dólar físico Desvantagem Você vai ter que usar Você vai ter que fisicamente carregar aquilo Agora, dólar virtual Ou a stablecoin de dólar Enfim Desvantagem Vai deixar algum tipo de rastro Vantagem Você não vai precisar Você não tem como ser pego no meio da rua Com dólar virtual Não tem como identificar Então, cada moeda vai ter uma característica única E as organizações criminosas vão utilizar de forma única Cada uma das possibilidades que elas têm E as organizações que elas têm